Música Ontem fizemos um show memorável no final de Vino Lounge Foi bem legal, teve até briga com a Rafaela na cabeça, olha a Denise E uma salada capreja Foi bem bacana, me damos uns produtos para lavá-la, agora estamos indo para encarar 6 horas de van até Caxias do Sul Estamos na van, partindo para Caxias do Sul, Vino Longa, 6 horas Isso é o que dizem, pode ser nem mais Por qual motivo, cara? Pô, a gente vai fazer o show lá, cara, hoje Tem tudo para ser mais uma data memorável, mais um show memorável Talvez numa segunda vinda O burro não estará, ao vivo estará Até por gosto de conta Estou separado aqui do Vague e não deixei o Gordinho na responsa da dispensa É tipo 5, 6 horas de viagem Isso é louco O Gordinho, ele entrou lá e escolheu Torrone, bala de burro, chocolate Tá ligado? Só besteira Só besteira E ele já está comendo o bagulho, daqui a 2 horas não tem mais nada Pô, a viagem foi bem cansativa O aeroporto estava fechado, todos os voos cancelados Por conta daquele vulcão no Chile e tal Tivemos que vir para cá de van Pouco mais de 8 horas de viagem, todo mundo quebrado, cansado Daqui a cerca de 50 minutos, uma hora a gente tem que partir para o show Vamos fazer show aqui em Caxias do Sul Eu estou esperando que ele passa um show que vale a pena de novo Que trouxe muita galera assistida Foi alta propaganda E todo mundo já conhece o trabalho dele Então com certeza vai ser muito bom, muito bom o show dele pra lá É o primeiro CD eu tenho, o segundo eu não baixei Mas é que um dia eu voltei, eu já escutei Muita coisa é Brasil, verde e amarelo Mas essa situação é humana, não É, o Gaudério aqui é tri Bagulho é louco e o Gaúcho diz que tá aqui A casa vai cair enquanto não cai Faço o meu verso Caramujo, desse jeito eu me esqueço Não tenho cinco contos Mas apoio o que é natural Bagulho de papel É vale uma moral Um real, doze real É fácil de pagar Então você pode ir por aí e depois escutar Tem várias faixas Puta, tem uma dezenove Isso você pode fazer na faixa diretiva E botar um engorde A vigésima vai ser de freestyle Pra galera arrasar e segurar no vale Um grande salve na humilde, na moral E o grande do sul aqui Mandando o fundamental Certo, estrutura, respeito e inteligência É nóis Um salve pra DJ1 que arregaçou Barulho para DJ1 Muito obrigado mestre Você fez o rap acontecer no Brasil Ninguém vai nunca deixar de lembrar disso Baseado numa frase do SPFUNK Me passa o microfone Que eu passo logo um improviso Venho eu Convidar o meu amigo para Caixas do Sul presenciar Emicino! Caraca, show da MC da seguinte! Quero comprar o seguinte! É muito mais! Rap, hip hop e tal de raiz Tem que qualquer coisa que o caixense está esperando Entendeu? Então, bar, eu vim certo que a MC da vai tocar Ele está vindo já E assim, é um show sem palavras Se você for daqui Vão, levanta Vão em tanta gente E uma goia quente Quando vem com a gente E uma goia quente E uma goia quente A Ata viu lá fora E agora meu parceiro aguenta Porque se eu to no microfone O barato estampa É tipo forro De fogão Toda a cozinha O Bruno segue E as mina vai perdendo a linha Ocasiões assim me deixam risonho Lembram que a gente é feito Da mesma coisa que são feitos O sonho Medonhos dias vêm Vão em vão Pois não vão Enfraqueceu ela Entre eu e meus irmãos Olhar sincero Tamo junto de coração E sempre que eu trombo tio É boa satisfação Botar o assunto em dia Mas dar saudade É nada mesmo sonho Camila sem lugar E aí